Estávamos aqui gravando para o Rio, vocês vão ver, vai ter essa parte daqui, é aquele momento que a gente sai do sofá, pula e aparece na praia justamente, beleza, só alegoria, gratidão, é isso aí, vamos lá, e o cenário vai ficando assim, ó. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Olha o churrascão aí, ó. Caramelo, caramelo, safado. É isso aí, viajar, devagarinho a gente vai chegando, vai se aproximando, né? Isso aqui é o marrozinho aí, tá? Correndo, correndo, correndo. Galera, dica importante, vocês vão ver essa escada, não é, é uma parecida, tomara que não seja, acredito que não seja, é uma parecida, certo? A direção da pita na área aí acaba incomodando, entra água e areia e aí fica escorregadinha, né? Não, não, seria também essa entrada. Ah, acredito que não seja, essa não é, mesmo. Olha, olha, olha o outro. Mas vamos por carro porque aqui tá, aquele de água, pra ver se a gente consegue cair em algum lugar. Olha só a entrada, certo? Que a gente percorreu. Vocês vão ver essa casa aqui, ó. Assim que vai dar pra cima. Não é essa, mas vai que dê lá. E aí, criançada, por aqui você sai lá em Morro, não sai? Sai. Valeu, vocês são caras. Aí, se a gente tivesse indo por baixo, não teria como, certo? Tchau. Vamos lá. O que é isso? 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 Devagarinho, devagarinho, figurando pelas pedras. Olha lá, o que é isso? 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 aqui ó só os pés vai vestir a coisa vai e agora subir fazer que nem os mineiros subir aí toda a vida pra vocês terem uma ideia aí da dimensão a escada cereja do bolo sempre E aí e aí o seguinte a calça tá caindo eu já emagreci dali para aqui E aí oi 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 a e na realidade a entrada não era nem essa viu não mas eu acredito que vai tá lá até porque amarelo tá muito cheio A entrada é mais pra lá Boa tarde É o morro de São Paulo Pronto, a subida é essa A entrada vai dar no mesmo lugar, mas seria uma subida mais adiante Isso é, e aqui a gente vai subindo Até chegar lá Prepara, você que é sedentário E ela vai fazendo treininho de boinha Tô brincando, viu, aqui é tranquilo Minha tia que tem problema no joelho A última vez que a gente veio Ela subiu aqui Certo, a gente passou por cá Fizemos toda essa trilha Pra morro Show de bola Peguei por cá, ó Vamos se ligando aí na trilha Não tem aí, ó Qualquer coisa vai perguntando Quem tem boca vai em Roma Dá a visão Boa, boa Sempre vai ter uma placa ali, ó Perigo Perigo Dange Peligro Risco De desmoronamento Certo Então é sempre bom evitar Próximo Já estamos bem alto Ó Pois é, galerinha Espero que a imagem esteja boa Tô Com bastante self aqui Certo Pra tentar não vibrar muito Se assim Deus permitir Daqui pra dezembro Tô comprando aí um Novo Pro E vai melhorar tudo pra vocês aí Certo Tanto a questão Dessas vibrações Quanto a questão Da coloração Ok Vai ficar perfeito A casinha aí, ó Viram que não dá pra errar, né Pronteiro Pronto Seguindo aqui direto Vocês já vão sair Em uma das partes De Morro de São Paulo Quem já viu aqui vai se lembrar Já já volto pra gravar A vocês Viu? Mas não tem erro não O medo só nos atrapalha Se joga na vida Curta Seja feliz A vida é agora Aqui dá pra ver A primeira, a segunda E eu acho que a terceira praia também Certo Be in your company Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit Eu acho que a terceira